Fala, galera! Fausto Passos em mais um vídeo. Dessa vez, pra começar o Insight de hoje, eu vou falar começando com uma história. A história de um escritor que todos os dias ele ia na mesma praia pra fazer caminhada, mas certo dia, era um dia diferente, era um dia de muito sol, e a maré trouxe muitas estrelas do mar pra praia. E elas estavam todas morrendo, só que ele viu um jovem, e esse jovem ele pegava uma estrela e jogava de volta no mar. Ele vinha de novo, pegava mais uma estrela e jogava no mar. O escritor curioso foi lá falar com esse jovem, falou assim, jovem, o que você tá fazendo? Fala assim, você não tá vendo? A maré tá trazendo as estrelas do mar e elas vão ressecar, tá muito sol. Eu vou jogá-las de volta no mar. O escritor curioso falou assim, mas jovem, você não tá vendo? Tem milhares de estrelas por aqui. Você não vai conseguir jogar todas. Você não vai fazer a diferença pra elas. O jovem se abaixou, pegou mais uma estrela, olhou nos olhos do escritor, sorriu e jogou a estrela do mar. Ele falou assim, na vida daquela estrela, eu fiz a diferença. Qual que é o insight? Eu vou deixar três perguntas pra você. Primeiro, qual foi a última vez que você jogou uma estrela no mar? Qual foi a última vez que você impactou a vida de outra pessoa, uma única pessoa? Outra. Segunda pergunta, qual foi a última vez que você ajudou outra pessoa a jogar uma estrela no mar? E eu acho que a pergunta principal do insight, quando que você deixou de ajudar outra pessoa pra escutar a opinião de alguém? Quando você deixou de fazer algo pra escutar a opinião de alguém? Putz, eu não sei se o meu vídeo te impacta. Eu nem sei se a grande maioria escuta o vídeo por completo. Mas, sabe o que mais me deixa feliz? É quando eu recebo uma mensagem. Duas mensagens. Duas estrelas que por qualquer insight que eu dei, fala, putz, Fausto, obrigado pelas palavras que você falou. Obrigado pela mensagem que eu recebi hoje, nesse dia. Era tudo que eu queria. Então, na boa, qual que é o insight? Não escute a opinião de ninguém pra impactar a vida de outra pessoa. Não se limite ou deixe o seu medo te bloquear pra você impactar a vida de outra pessoa. Não tô falando pra você fazer a mesma coisa, mas tem várias formas diferentes de impactar vidas. Tá bom? Espero de verdade que esse vídeo tenha, assim, sacudido você, tenha motivado você a fazer coisas diferentes, não escutar a opinião de outras pessoas e joga estrelas por aí, porque você pode, sim, fazer a diferença na vida de outra pessoa. Tá bom? Dá um like, dá um dislike, comenta aqui se você assistiu tudo ou se, de verdade, o insight foi pra você hoje. Tá bom? Valeu!